Foram discutidos temas importantíssimos, a gente já tinha tratado inclusive a maioria deles na última reunião. Não somente o que a gente pensa, mas o que a gente está fazendo na prática com a recuperação de poços, com a perfuração de novos poços, que a gente possa ter aí já no mês de março, final de março, uma realidade diferente de abastecimento em Mossoró. E com certeza o que foi tratado aqui hoje já vai dar um avanço significativo para isso. Porque no primeiro momento já vai ter uma melhora. Quando o novo poço do P6 estiver funcionando lá na Nova Betânia, quando a gente perfurar o poço do Rincão já vai melhorar significativamente. E agora, sexta-feira, a gente já religa o P11, que é o das abolições, mas ainda vai começar a descartar água salobra para ver quando é que ela fica com a potabilidade necessária para a distribuição. Esses três poços funcionando é o melhor dos mundos já atualmente, melhorando a situação crítica atual. Mas também já resolvemos a continuidade da obra da adutora, que aí será a solução para um médio prazo, para tipo abril, maio, maio de 2025. Aí Mossoró estará no melhor dos mundos em termos de abastecimento. Tchau. 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 Tchau.